Música 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 Bom, eu recebido muitos comentários aí, muitas mensagens aí dos amigos aí Capião, você está pescando e tal, ensina como preparar, como você faz o pial e tal coisa Bom, então tá lá, eu vou ensinar vocês como comer um pial, fazer um pial caprichado mesmo Já tem outros vídeos ensinando, mas como está antigo lá atrásão, o pessoal não vê Vamos mostrar de novo, você tem como preparar o piauzão Aiuoo, vamos lá Vou ensinar a você preparar, tirar o filé certinho, tá bom? Aí você vai fazer uma tocada para os seus convidados, para a tua família aí Tua esposa vai mandar até você pescar, você vai ver só que delícia Pode dar até para a criança, viu? Filézão caprichado mesmo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem que correr a costelinha aqui, assim, ó. Esfregando a faca na costelinha, bem com o capricho aqui. Vai ficar só os ossinhos da costela, olha só. Olha que beleza, ó. Olha só. Olha que maravilha, ó. Olha que beleza. Vamos lá. 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 Chegando agora. Se inscreve no canal. Cargo com o dedão no joinha. Me mostre o campeão para os seus amigos. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.